Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque ele fez prodígios Sua mão e o seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça Recordou o seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Alegrai-vos e exultai Os confins do universo contemplaram Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa E da citará suave Aclamai aclamai com os clarins e as trombetas Ao Senhor ao Senhor Ao Senhor o nosso Deus Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus O Evangelho de Jesus Cristo O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 2 versículos de 1 a 14 Naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto Mandando fazer o recenseamento de toda a terra O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade Também José, que era da família e da descendência de Davi Subiu da cidade de Nazaré, na Galileia A cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia Para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida Quando estavam ali, chegou o tempo do parto Ela deu à luz o seu filho primogênito Envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos Tomando conta do rebanho O anjo do Senhor lhe apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz Os pastores ficaram com muito medo O anjo então lhes disse Não tenhais medo Eu vos anuncio uma grande alegria Que será também a de todo o seu povo Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador Que é Cristo o Senhor E isto vos servirá de sinal Encontrareis um recém-nascido Envolto em faixas e deitado numa manjedoura De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste Cantando a Deus Glória a Deus no mais alto dos céus E na terra, paz aos que são do seu agrado Palavra da salvação Hoje nasceu-nos o Salvador Esta é a boa nova desta noite de Natal Como em cada Natal Jesus volta a nascer no mundo Em cada casa No nosso coração Porém Contrariamente ao que a nossa sociedade consumista celebra Jesus não nasce num ambiente de abastança De compras, de conforto De caprichos E de grandes refeições Jesus nasce com a humildade de um portal E de um presépio E falo deste modo Porque é rejeitado pelos homens Ninguém quis dar-lhes guarida Nem nas casas, nem nas estalagens Maria e José E o próprio Jesus recém-nascido Sentiram o que significa a rejeição A falta de generosidade E de solidariedade Depois as coisas mudaram E com o anúncio do anjo Não tenhas medo Eu vos anuncio uma grande alegria Que será também a de todo o povo Todos correram para o presépio Para adorar o Filho de Deus Foi um pouco como a nossa sociedade Que marginaliza e rejeita muitas pessoas Porque são pobres, estrangeiras Ou simplesmente diferentes E depois celebra o Natal falando de paz Solidariedade e amor Hoje nós os cristãos Estamos cheios de alegria e com razão Como afirma São Leão Magno Hoje não está certo Que haja lugar para a tristeza No momento em que nasceu a vida Mas não podemos esquecer Que este nascimento nos exige compromisso Viver o Natal do modo mais parecido possível Com o que viveu a Sagrada Família Quer dizer, sem ostentações Sem gastos desnecessários Sem pôr a casa de pernas para o ar Celebrar e fazer festa São compatíveis com austeridade E até com a pobreza Por outro lado, se durante estes dias Não temos verdadeiros sentimentos De solidariedade para com os rejeitados Forasteiros, sem teto É porque no fundo Somos como os habitantes de Belém Não acolhemos o nosso menino Jesus Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Pastorzinho de Belém Onde um coro celestial Éram anjos cantando a primeira canção de Natal Éram anjos cantando a primeira canção de Natal Glória, 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 glória ao Senhor Paz, muita paz entre todas as nações Glória, glória, glória ao Senhor Paz, muita paz em todos os corações Eu desejo um Feliz Natal A todos os meus inscritos Que a paz do Senhor Jesus Seja a vossa paz também Glória, 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 glória ao Senhor